Vou sair, hoje não estou a sentir vibes de Khazir, mano, e não pode sair daqui com 0 em todos os sites. Ora potencial, aí era mais um, era mais uma uva, mano. Não, está a ser bem, está a ser feliz. Já era a metade, já a metade. Nice! Que puta, Torres! Oh, 150! Olha a boba! Olha a boba! Oh, filho! Tinha que bater, tinha que bater! Tinha que bater! Tinha que bater! Mano, quando bate bate! É terrível! É terrível! Saímos com W! Está a chover, está a chover... Saimos com W! Oh, meu Deus! Ah, caralho! Oh, meu Deus! Está a chover, está a chover... 있습니다!!! 5 mil pau! Quando chegar à guarda-chuva, caralho! Ai, puta... 5 mil pau! O que é que está acontecendo? Que maluco Está feita à noite, está feita, nem vou jogar mais Amanhã já não está aqui o cozinho, caralho GG, mano Rebentei a banca em 3 sites a jogar este jogo de merda Algo O que? O que? O que foi? O que foi? Ele jogou ele, mano! 9x! Ele jogou ele! Eu ganhei! Como é isso? Oh meu Deus, como é isso? O que é isso? O que é isso, mano? 29,000! O que é isso? O que aconteceu, mano? Take your points! Você disse, take your points! Take your points, everyone! This was... You're gonna love this, you're gonna love this. It looks so dogshit until it doesn't. Alright, I'm resuming right now, so... See that? See that 100x? Oh, you got a 100x! I did... Oh! Oh! How'd you like them apples? Oh! Are you kidding me? You're collecting 100x... And I actually haven't even seen the last spin. I haven't seen this. What the hell? How about that? No way! No way! No way! This is just a 20 euro bet. This is the first spin I'm doing. Maybe... It's the second bonus buy I'm doing on the first bullet. And I'm telling you... This is what we hit! On just a 20 euro bet, I'm able to finish... Uh... The boost! What is this? 3,489 times 2 is what? 70 grand, right? Just below 70,000. 60... 70,000? Right, yeah. 68, 79... 69, yeah. That's what I do. That's the first time I see that! Oh, now we know! Yep, now we know. The 100x is actually... Present. You can't get it. 700x with... 3 collectors? Are you... That's... Insane! That's insane, that's... But... 700 plus this... That's gonna be okay. That's gonna... That's okay. But... Let's get there first. Why ask for 700 when you can ask for 900? I like your way of thinking. I like your way of thinking. Oh! Oh... And the... Oh, OH! OH! ADIFIA O O O O O O o O O'ma O Sundar O O OO Não, o Oxe não é O meu dar Uhuhuhuhuhuhu Ich ahne böse, dass er das hier noch irgendwie verkackt. Ja, isso é só. 3 spins. Legt die Wiles einfach gescheit, man. Ok. Ah, man. Ah, bom, então 64, 2 Spins. Se ele fazer um Spin agora, que ele é muito bom, por exemplo, extra Valze Wild, porque nós dois mais aqui o X-Ways temos na Valze, então é ele krank. Ele é um Spin agora, é um Müll, mas a erhão é muito bom. Por favor, agora é muito bom, isso é muito bom, ele é muito bom, ele é muito bom. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, o último Spin, ele vai me fazer assim, eu tenho certeza. Então, só uma informação, nós temos 128 X combinado, com o Multi, com os Wilds. Ele tem que eles diferentes, ele não devem fazer elas, ele não devem fazer elas. Ele tem que eles diferentes, ele devem fazer três diferentes Valzes. ... ... ... Então, o último spin vai gostar de fazer. Não, vamos não pegar. Ok. O meu Deus... Estou mais gostar de fazer. O outro mundo. Ok. Estou muito gostar. O outro mundo. Estou muito gostar dekokar... Não é tão muito grande, mas ele é demais. Isso é muito legal. 10.000x, pode chegar lá. 256 Maler combinado. Ohhhh... O que é? Ele tem o nosso Multi. Ele é muito forte. Ele deve nos ajudar hoje em geral. Agora, o que é? Eu vou... Vamos... Yeah... Yeah... It's a wonderful... My best! Tatsächlich mein best bei dem Spiel! Guckt euch mal die Multi an, das ist so geisteskrank... Man, das ist so geisteskrank... Tchau, tchau.